O programa Rotas do Sul está entrando nessa viagem da Rota Romântica, convidando você para fazer parte desta emoção. Viver novas experiências é dar um novo sentido à vida. É se conectar com realidades completamente diferentes. E que agora você está prestes a descobrir. Essa é a Rota Romântica, um destino repleto de encantos. Este programa tem como patrocinador oficial do maior centro oftalmológico do sul de Santa Catarina, Clínica de Olhos São José, localizado em Araranguá, Santa Catarina e Sombrio. Os nossos serviços de cirurgias e procedimentos e tratamentos, exames e centros de diagnósticos por imagem, reabilitação visual e consultas com atendimento com especialista. Para conhecer nosso roteiro das 14 cidades. Mostrando os bairros onde fazem parte do nosso crescimento. Acompanhe a partir de agora, na TV com o Brasil. Estamos hoje em Novo Hamburgo, destacando empresas que fazem a diferença do crescimento dos bairros e da cidade. Conheça agora o bairro Primavera. Na área do comércio, da gastronomia e da indústria. Na área do comércio, da gastronomia e da indústria. Na área do comércio, da gastronomia e da indústria. No comércio de carnes, no bairro Primavera, o destaque é a MD Carnes. Olá pessoal, tudo bem? Douglas, aqui da MD Carnes. E hoje eu vim mostrar um pouquinho pra vocês da nossa loja e dos nossos produtos aí. Então pessoal, aqui na MD Carnes a gente trabalha somente com carnes nobres. Uma variedade muito grande de cortes, nacionais e importados. Temos desde uma costelinha nacional até um assado de tiras uruguaio. Então assim, temos uma vasta linha, desde costela, picanha, chorizo, toda a linha que você imagina a gente tem aqui na MD Carnes. Também trabalhamos com carnes de ovinos, que é um cordeirinho. Pra quem gosta de um cordeiro, é sensacional a linha que a gente trabalha aqui. Uma linha top mesmo. E aqui na nossa loja a gente trabalha com uma linha bem ampla de temperos, de farofas, farofas diferenciadas. Por exemplo, é o Capitão, trabalhamos com farofas da Cantagalo. São temperos excepcionais. Além de outros, né? Temos assim, molhozinhos, maionese, temos pimentas, molhos de pimenta, geleia de pimenta, geleia de pimenta com abacaxi, geleia de bacon. Também trabalhamos com chimichurri, um chimichurri sensacional. Uma receita uruguaia, top. A MD Carnes fica localizada aqui na rua Oswaldo Cruz, no bairro Primavera, em Novo Hamburgo. Lembrando que além de todos esses cortes, esses molhos, esses temperos, essas farofas, a gente tem também o nosso sorteio de carne diariamente. Então tem o pessoal ganhando carne todo santo dia. Quem quiser participar, entra lá no nosso Insta, mdcarnesnh, e vem participar com a gente. Quem quiser também pode fazer o seu pedido, a gente trabalha com teleentrega. Beleza? Faça o seu pedido, vem para a MD Carnes. Excelência em móveis sob medida de alto padrão, no bairro Primavera. É Vaian Móveis Deficientes. Eu sou o Gabriel Vaian e eu sou um dos sócios proprietários da Vaian Móveis Deficientes. Bom, a história da empresa começa no ano de 1964, quando dois irmãos decidem fundar uma marcenaria. Um já trabalhava numa fábrica de estofados fazendo os quadros de madeira para sofás e camas. Então os dois se juntaram e decidiram montar uma marcenaria. Essa marcenaria que existe até hoje. Em 1978, essa sociedade acabou se partindo, cada um seguiu o seu próprio caminho. E o meu avô, juntamente com seus filhos, seguiu a empresa. E a partir de 1982, a empresa se mudou para o endereço atual, onde a gente segue até hoje, crescendo, se expandindo e se desenvolvendo. Em 2018, mais ou menos, eu entrei para a sociedade, dando início à terceira geração da empresa já, para a gente conseguir dar seguimento e crescer e desenvolver, principalmente dentro das novas tecnologias e de todas as inovações que o futuro nos reserva. Então, o nosso móvel começa com a entrada das chapas. Depois da entrada das chapas, a gente faz toda a análise dos projetos levantamentos de peças e cortes e usinagens. Então, a gente vai para os cortes, a laminação, as usinagens necessárias e aí o marceneiro começa a montagem dos móveis. A gente sempre fala que todo móvel que é produzido aqui dentro da empresa, ele é único e exclusivo para o cliente e nunca mais vai ser feito um móvel igual como ele já foi feito. Porque cada casa e cada empresa e cada cliente que a gente tem, tem a sua individualidade. Mesmo que se a gente pegar dois apartamentos no mesmo prédio e um em cima do outro, cada um vai ter as suas individualidades, as suas medidas e os seus padrões. Então, a gente se adapta muito bem dentro disso. A gente utiliza hoje os mais variados acabamentos do mercado, trabalhamos com todas as marcas de chapa, com basicamente todas as marcas de ferragens e puxadores e a gente sempre vai se adaptar àquela realidade que aquele cliente exige. Então, se ele exige uma dobradiça ou uma corrediça do mais alto padrão que tem no mercado, a gente vai atrás para poder atender. E aí, então, depois de ser feito tudo isso, a gente ainda passa, se necessário, pelo nosso setor de pintura, onde todas as peças são pintadas. Hoje a gente tem a pintura própria dentro da empresa. Todas as licenças ambientais necessárias, a gente tem hoje dentro da empresa para poder operar essa cabine. E depois disso, então, é embalada as peças e é levada para a casa do cliente, onde ele é montado. A gente, às vezes, leva desmontado, às vezes leva em módulos. E aí, após montado, juntamente com a vistoria do cliente e do arquiteto, a gente faz, então, essa entrega da obra. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso processo. Ele acaba sendo um processo bem enxuto, com apenas algumas etapas. E a gente também tem, com esse processo, a proximidade muito grande com os arquitetos e com os clientes. Então, a gente também disponibiliza a qualquer momento que o arquiteto quiser vir aqui na empresa, ver como está o andamento da obra, ver como está o andamento dos seus móveis. A gente é sempre 100% transparente e sempre de portas abertas para qualquer cliente que queira vir visitar a nossa empresa. Hoje, todos os nossos móveis, eles são do mais alto padrão. dentro do mercado e ele vai atender os rostos mais exigentes possíveis. Então, hoje a gente trabalha com grandes players no mercado em várias áreas e a gente atende o mais alto padrão possível que tem. Então, hoje o nosso foco, na verdade, ele é atender esse cliente com esse alto valor agregado porque a gente sabe que aí é que é o nosso forte. A gente consegue atender todas as exigências possíveis dentro de qualquer especificidade que o móvel pode ter. Hoje nós trabalhamos com móveis residenciais, empresariais e móveis corporativos. O nosso foco sempre é atender móveis corporativos onde a gente consegue atender de forma mais específica as exigências do cliente, mas a gente tem aberto também para atender móveis residenciais. E a gente sabe que também dentro dos móveis residenciais de alto padrão muitas vezes é onde se tem as maiores dificuldades para se conseguir se atender àquele projeto mais fino. Então, a gente hoje consegue atender e é 100% satisfatório para o nosso arquiteto, para o nosso cliente. Então, hoje a empresa está situada no bairro Primavera, na cidade de Novo Hamburgo, aqui às margens da BR-116. Então, a gente tem acesso facilitado a toda a região metropolitana, a região da Serra Gaúcha, mas o nosso foco hoje é atender justamente todos esses clientes que estão na região sul do Brasil e, principalmente, atender os clientes que estão aqui na nossa proximidade, que a gente sabe que o nosso mercado aqui é muito rico e muito aquecido. Mas, dentro da história da empresa, já atendemos clientes da região sudeste, da região centro-oeste e também da região nordeste. Então, hoje, independente da localidade que for, dentro do Brasil inteiro, inclusive fora, a gente já atendeu clientes no Uruguai também, a gente tem hoje total disponibilidade para conseguir atender os demais variados tipos de projetos. Então, o nosso foco hoje é basicamente o Brasil inteiro, mas especialmente na região sul e sudeste. Então, no próximo mês de julho, mais especificamente no dia 7, nós estaremos completando 60 anos de empresa e nós gostaríamos muito de agradecer a todos os arquitetos, clientes, todos os nossos fornecedores, aos nossos colaboradores dentro desse período por todo o sucesso que a gente conseguiu conquistar junto e por mais muitos anos que a gente possa ter lado a lado. Restaurante Maria Anitta, no bairro Primavera, há 23 anos, levando sabor de comida caseira até você. Bom dia, eu sou a Maria Anitta, proprietária do restaurante Maria Anitta. Estou aqui nesse local há 23 anos, servindo a minha clientela querida que eu tenho até hoje. e convido quem não conhece que venha conhecer a gastronomia do restaurante Maria Anitta, é comida caseira. Nas quintas-feiras e no sábado, eu tenho peixe, que meus clientes já chamam, o famoso peixe da Anitta, que é o meu forte, aqui o peixe. e aí Tchau, tchau. Aqui a gente trabalha de segunda a sábado, inclusive os feriados também a gente trabalha com um buffet de comida caseira e variedades de salada como estamos mostrando. Em destaque da gastronomia, no bairro Boa Saúde, a empresa X da Anne. Olá pessoal, convidamos vocês então a conhecer o nosso espaço, o X da Anne. Música Vamos apresentar para você um pouquinho da nossa qualidade e do nosso trabalho. Música Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho de como nasceu então o X da Anne. Como a gente começou. O X da Anne veio de um sonho, de ambas as partes, da Anne e meu. E a gente sempre teve o desejo de empreender. Nunca ficar para trás, sempre empreender para mostrar a nossa qualidade, o nosso potencial. Então o X da Anne, ele nasceu em 2018, ele vai fazer agora em abril seis anos. E a gente começou ele, a gente era pequenos, começamos uma cozinha de seis por seis. Ficamos dois anos nessa cozinha, aonde a gente era só teleentrega. E devido a pedidos de nossos clientes para a gente ter um espaço físico, para que os clientes pudessem vir, trazer a sua família, nos finais de semana, durante a semana. A gente então colocamos em prática a ideia de colocar um espaço físico para receber os nossos clientes. E foi onde a gente conseguiu esse espaço físico. E vamos completar agora em abril seis anos do X da Anne aqui no bairro da Boa Saúde. Com muito trabalho, dedicação e sempre nos empenhando de fazer o melhor para nossos clientes. Vou passar a palavra à Anne, aonde ela vai explicar como é feito o X, a Laminuta, a nossa qualidade, o nosso empenho e levar até vocês um produto de extrema qualidade. Olá, meu nome é Anne. Nós vamos falar um pouco da nossa qualidade do nosso lanche. Apresentar para você que a gente tem umas opções no nosso cardápio de X, a Laminuta, porções, porções de violinha. Porções de batata. O nosso carro-chefe é a nossa Laminutas. Temos opções de Laminuta de coração. Temos umas opções de Laminuta de iscas, de filé, de violinha também. São pratos que têm uma boa aceitação do nosso público. Porque a gente procura fazer o nosso produto com amor, com carinho, como se a gente estivesse fazendo para a nossa própria família. Porque a gente considera os nossos clientes a nossa família. Então eu prezo muito em entregar um bom produto para o nosso cliente, fazendo o melhor assim para eles. Assim como chegar na sua casa e comer um lanche quentinho, ou vir poder degustar da nossa Laminuta, do nosso espaço físico. Receber uma boa comida e que a pessoa possa comer e sentir no paladar dela que aquilo foi agradável para ela. Então tudo aquilo que eu faço, eu procuro fazer como se estivesse fazendo para mim mesma comer. Porque é assim que eu gostaria de ser recepcionada ou recebida aonde eu fosse comer. Bom pessoal, então o X da Anne, ele fica aberto de segunda a sábado. Das 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E a gente retorna às 18 da noite até às 23 horas da noite. Isso de segunda a sábado. Tanto para você trazer a sua família, vir aqui comer no local. Quanto se você quer receber a Laminuta, o lanche, uma porção, no conforto da sua casa. Nós trabalhamos com teleentrega. Temos 5 motoboys à disposição para você ligar para cá e o seu lanche chegar quentinho na sua casa. Nosso endereço fica aqui no bairro Boa Saúde, na Avenida Presidente Lucena, número 3010. Bem na rótula aqui da Rua Esquina com a Rua Rincão. Aguardamos então todos vocês para vir nos prestigiar ou então nos ligar. Vê na nossa rede social o X da Anne e fazer o seu pedido para que você possa ter essa experiência na sua casa também. Temos também a opção de você pedir na sua casa ou vir retirar aqui no local pelas plataformas digitais. Estamos no iFood X da Anne ou na plataforma digital Partiu Pedidos. Você também pode ligar para o 3271-6410 ou então vir até o local, pedir no balcão, aguardar, sentar, tomar um refrigerante, até mesmo uma cerveja e levar seu lanche para casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri No bairro Boa Saúde, a Lume Vidro tem profissional qualificado para melhor atender. Consulte nossos serviços. Temos a solução ideal para você ou sua empresa. Olá pessoal, aqui é o Jôce que está falando, Jôcelier. Estou aqui hoje para apresentar um pouco da minha empresa que se chama Lume Vidro e Box. Há quatro anos atrás, mais ou menos, eu resolvi investir nesse ramo para ver como é que o mercado se comporta, porque tem uma experiência já de 17 anos numa empresa que eu fui funcionário e agora eu resolvi investir no meu próprio negócio. Enfim, estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da nossa empresa. Então assim gente, a gente trabalha hoje com um ramo de vidreiro, que seria a esquadria de alumínio, vidro temperado, vidro comum, pergolado para telhado de vidro, de policarbonato. Então é uma gama muito grande nesse produto, voltada a esse produto do ramo vidreiro. Bom gente, é assim, hoje eu tenho uma gama de produto bem interessante para oferecer para vocês, mostrando todos os produtos que a gente tem para oferecer, desde janela de esquadria de alumínio, porta, telhado de vidro, box para banheiro, que é o carro-chefe que mais vende e tem muita coisa para apresentar para vocês. Hoje o nosso diferencial é o pós-venda, porque hoje eu entendo assim, as pessoas, as empresas hoje, elas se preocupam muito em vender, vender, mas na hora de dar assistência não existe mais a empresa. ou eles fazem pouco caso e a gente se preocupa muito com o pós-venda. Tem boas condições de pagamento, prazo de entrega excelente, então venha com nós aí para fazer orçamento. O que vocês quiserem em termos de orçamento, a gente faz de um dia para o outro. Então assim, só completando, a questão da instalação é toda feita por nós, a gente dá um ano de garantia em qualquer situação que seja de regulagem, vedação, essas coisas, né, e a instalação então é feita pelas nossas equipes, que são especializadas, e normalmente prazo de entrega, a gente tem um dos prazos de entrega melhor do mercado. Bom pessoal, assim ó, faça um convite pra vocês virem conhecer o nosso showroom, né, aqui na loja, e também o nosso setor de produção. Então, vamos lá. Bom pessoal, você que está procurando produto em esquadrinha de alumínio, vidro temperado, vidro comum, procure em nossas redes sociais, atendemos todo o Vale dos Sinos e todo o Rio Grande do Sul. Se inscreva no canal e ative o sininho. Olá pessoal, meu nome é Gisele, sou da Lume Vidre Box, ajuda na parte administrativa e comercial. Venha nos visitar. Música 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 E acompanhe a partir da semana que vem, muito mais da Rota Romântica e também das empresas que geram empregos e desenvolvimento de cada município. Música